Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de morango. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, três ovos, meia xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de pó para bebida no sabor morango. Eu usei esse aqui do Coelhinho e uma colher de sopa de fermento em pó. Adicione no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e o pó de morango. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho! Em uma tigela acrescente a farinha de trigo E o batido do liquidificador Misture E aí E aí E aí E aí E aí Acrescente o fermento em pó E misture mais um pouquinho Olha que massa linda que fica Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com margarina e farinha de trigo Ela mede 20 centímetros por 8 de altura Então eu vou colocar a massa aqui na minha forma Acerta direitinho Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus De 40 a 45 minutos Ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês Nosso bolo já assou, já está bem morninho Agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com a faca, solto as laterais E o centro do nosso bolo Venho com o prato Olha que lindo que ele fica Agora eu vou fazer a cobertura com vocês Para a cobertura vocês vão precisar de uma lata de leite condensado Meia caixa de creme de leite E um pacotinho de suco no sabor morango Em uma tigela acrescente o leite condensado O creme de leite E o suco de morango Misture Olha que cobertura linda que fica Coloque a cobertura por cima do bolo E espalha E finalizo com o morango Olha que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como ele fica por dentro Olha como fica fofinha Vou cortar um pedacinho Olha isso E aí 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 E aí